Muito obrigado, professor Turra. Fazer algumas considerações aqui sobre o nosso grupo de trabalho, deputado Tato. Quando me foi dada essa matéria, e nós iniciamos o trabalho aqui no grupo de trabalho, eu não sabia nada sobre licenciamento ambiental. Ainda não sei, deputado Agostinho, mas agora eu conheço quem sabe. Tenho a quem recorrer. Apesar das brincadeiras, aqui foram mais de 70 horas de audiências públicas escutando todos os setores, o setor produtivo, sociedade civil organizada, os órgãos licenciadores, os servidores dos órgãos licenciadores, diversos setores, praticamente todos os setores interessados no processo de licenciamento. E nesse processo seria injusto se eu não agradecesse o deputado Agostinho, o deputado Tato, o deputado Zé Vitor e o deputado Atalíria. Ambos não estão aqui hoje, mas todos os quatro contribuíram. Claro que, com muito mais empenho, mas especialmente, e reconheço isso publicamente, do deputado Tato, do deputado Agostinho, que tiveram mais presentes nos debates do licenciamento ambiental, que foram, são fundamentais para a construção desse texto e desse consenso que a gente busca em plenário para o nosso relatório. e ressaltar também a importância de se manter o respeito e o diálogo, porque eu posso discordar diametralmente de tudo que o deputado Tato fala. O deputado Tato defender amanhã na tribuna a lei da gravidade, eu começo a flutuar. Mas, ainda assim, tem contribuições importantes, tem contribuições relevantes para agregar, e eu acho isso importantíssimo no momento que a gente vive hoje. Aliás, se vocês me dão licença, eu vou ler um comentário que me chamou a atenção, justamente naquele vídeo, que foi criticado dos momentos de descontração do grupo de trabalho. que eu deixo claro que são momentos de descontração, porque o grupo de trabalho, ele é sério, ele só não é chato. Tem essa diferenciação. O trabalho que se faz aqui, e todos que acompanharam sabem muito bem, sempre que teve qualquer ruído, sou o cara mais chato para qualquer ruído, sempre parava a exposição para falar, gente, vamos fazer silêncio, quem não está interessado vai embora, quem está interessado vem aqui e trabalha, que é o grupo de trabalho para trabalhar. Então, neste grupo de trabalho, nessa coordenação, sempre um burro falou, o outro escutou. Então, essa regra e essa seriedade do trabalho sempre foi conduzida. Entrando na licença para ler um comentário do vídeo, que eu acho que reflete bastante o sentimento do grupo de trabalho, e que eu gostaria que refletisse o trabalho do parlamento em si, e o sujeito disse o seguinte. Vejam só o que este moleque, Kim Kataguiri, está conseguindo. O que raramente se viu nesses últimos 20 anos. Um deputado do PT, ora, quem será? Tratado com camaradagem, sorrindo, participativo, e que, por certo, vai ajudar em muito. Não é isso que queremos? A exposição de ideias e não das ideologias. Afinal, não podemos colocar o partido político acima dos interesses da nação. Gostei de ver essa comissão leve, sem que um veja no outro um inimigo e não um adversário. Acho que ele se confundiu um pouco nas palavras, mas o espírito da mensagem, o é da coisa, a gente conseguiu captar. Não é, deputado Tato? Acho que, por mais que nós tenhamos divergências, no final das contas, eu tenho certeza de que foi colocado na matéria de que havia parlamentar incomodado. Eu duvido muito que isso tenha acontecido, que um parlamentar esteja incomodado com a condição do grupo de trabalho. Acho que o que a gente está conseguindo construir aqui, a gente vai ainda trabalhar nas próximas semanas e vai ter o período do recesso para escutar as bases, como sugestão do próprio deputado Tato, para refletir melhor sobre o texto, para pensar melhor dos pontos do texto. Acho que é comum, é acordo aqui, de que a condução, as divergências, estão sendo trabalhadas com bastante calma, que o assunto, o debate está bastante técnico. e eu fiz o máximo possível. E até foi uma divergência do início que eu tive com o deputado Tato, de se nós faríamos uma comissão especial ou um grupo de trabalho. E eu me lembro de ter dito para o deputado que, não, deputado, não vamos fazer grupo de trabalho, porque aí vira palanque. Então, acho que nós tivemos essa preocupação desde o início de ter um debate técnico, de ter um debate sério, apesar das divergências, de tudo. E, para finalizar, eu tenho uma certeza em relação a esse grupo de trabalho, deputado Agostinho. Ninguém vai gostar do relatório. Nem eu. Nem eu. E eu acho que essa é a medida para a gente obter em certa medida o equilíbrio que a gente precisa para que esse texto vá para a frente, vá para o plenário. Porque, como diria, aliás, o filósofo grego pré-socrático chamado Jair Bolsonaro, texto bom é texto que passa. É nesse texto que nós temos trabalhado. E, no momento que a gente tem tantas obras publicadas sendo lidas e divulgadas em relação à crise da democracia e o fim da democracia, eu fico com o meu bom e velho Churchill, o meu gordinho careca preferido, que dizia que a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. Com essas palavras, eu finalizo e agradeço a ajuda de todos. Do Isa, da WWF, do Guetta, que está aqui, que foi fundamental para contribuir com os debates, que foi a maior parte dos nomes que vieram aqui debater e expor, foram indicação do Guetta, que tem um ponto de vista, mas soube, com muita maestria, indicar pessoas que têm pontos de vista absolutamente contrários e que foram enriquecedores aqui para o debate. A CNA, a FPA, todos com... A Sueli, coitada da Sueli, já era para estar aposentada, já. Sempre que a gente se reúne, ela fala, que só falta isso. só falta essa lei para eu me aposentar. É o meu compromisso, Sueli. Eu vou trabalhar para que essa lei saia e você possa finalmente descansar, ter os proventos da contribuição que você já deu para essa nação. Muito obrigado a todos. Vamos para a nossa votação nominal. E nada mais havendo a tratar, convido a todos para o seminário que ocorrerá na quinta-feira, dia 11 do 7, sexta, que ocorrerá na quinta-feira... Nossa! Tudo bem, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Nada mais havendo a tratar, convido a todos para o seminário que ocorrerá dia 11 do 7, às 17 horas, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por sugestão da deputada Talíria Petroni, está encerrada a presente reunião.